Ele, o homem, uma máquina, o moleque mais afiado, dele mesmo, uma besta enjaulada, com ódio, recuso imitações, versão brasileira, é pertinência. Esse aí, é o LZN da 9, o moleque mais afiado do homem. A culpa é tua, mas como é que você me deixa... Tô morando na rua, pro passado que você falou, você falou pra fulana, a fulana falou pra cegana, a cegana contou pra merdana, que caiu no vidro da minha dona, agora tô sem carro, sem casa e sem grana. Tô morando na rua, pro passado que você me deixa... Na mesma piroda... Tenta, tenta a maçã no biru, tenta a maçã no biru. Tento sentar maçã no biro 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 Esse aí é o LCL da nota É moleque mais afiado do mundo Boca do cano, tá buceta Te deixo cheio de tesão Fica de quarto e empina a bora Olha pra trás e... Dovinha, você não é low house Mas eu queria botar uma hora em você Toca na check, toca na check Diferente de tudo e de todas Toca na check, toca na check Toca na check, toca na check Essa porrada... Essa porrada... Toca na check... Boca do cano, tá buceta Te deixo cheio de tesão Boca do cano, tá buceta Te deixo cheio de tesão ложou do cano, tá buceta Toca na check, OAX e OC plus spot Toca na check, toca no ch Machuca, machuca, machuca Mas sei que tu é foda Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Esse aí, é o LCL da nuvem, o moleque mais afiado do homem Pega a bala house, mastiga um chiclete, deixa a boca refrescante e depois vem paga um boquete Pega a bala house, mastiga um chiclete, deixa a boca refrescante e depois vem paga um boquete Tá gravando? Tá gravando? Então graga lá, então graga lá, então graga lá P P Pet, fat fortalece na xereque no botão Pima morro, pima morro, pima morro Pega, pega a bala house, mastiga um chicle Deixa a boca refrescante, depois vem pra gumbô Pega, pega a bala house, mastiga um chicle Deixa a boca refrescante, depois vem pra gumbô Não fala da Beth, Beth fortalece Beth fortalece na xereck no bot DR Não fala da Beth, Beth fortalece Beth fortalece na xereck no bot DR Bota na cara, bota na cara, bota na cara Bota na cara, bota na cara paton, 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 paton de quiser A tona, a tona, a tona, a tona 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 A tona, a tona